Sabe quem está aqui no Brasil, terça-feira, dia 26 de março de 2024? Ninguém mais, ninguém menos que o presidente francês, o Emmanuel, exatamente. Vão acontecer aquelas reuniões, aquela série de encontros com o presidente do Brasil. Ele estava na Guiana Francesa, ou Guiana, quando eu falo Guiana, alguns me corrigem e falam que é Guiana. Quando eu falo Guiana, alguns me corrigem e falam que é Guiana. Enfim, Guiana Francesa, e ele chega hoje, terça-feira, dia 26 de março, ao Brasil e será recepcionado lá em Belém do Pará, pessoal. E aí, vem todo aquele histórico de Amazônia, a floresta amazônica, não sei o que, tal, França, querendo dar pitacos aqui no Brasil, declarações desse mesmo Macron. Ou seja, o que o presidente francês, será que ele veio aqui tomar a Amazônia? Veio anexar a Amazônia à França? Enfim, vamos ver aqui toda essa questão. Meu Deus do céu, a política é uma coisa complexa, né, pra não dizer outras coisas. Vamos ver aqui a repercussão disso tudo, obviamente, né, é uma visita de um líder de um país europeu importante. Enfim, fica comigo até o final, são oito minutinhos aqui de muita informação. Deixa aqui o seu Ahavdi, deixa o seu gostei, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos, é grátis, não dói, é meio segundo. Você me ajuda de graça e de verdade, dando esse mínimo gesto. Se inscreva aqui no canal, vamos quase alcançar a marca aí de 320 mil inscritos. Muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito no canal. Você me ajuda de graça, não dói, é meio segundo e eu te agradeço demais, tá bom? Curso de hebraico aqui, se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico, primeiro link da descrição, estão todas as informações, tudo o que você precisa saber pra começar o seu hebraico aí do conforto da sua casa, tá bom? Depoimento do meu amigo doutor Rodrigo Silva e de outros alunos, bem bacana, vejo o primeiro link aqui. E também meus presentes pra você, três e-books gratuitos de hebraico pra você baixar aí diretamente no meu site, estudodoebraico.com. Bom, vamos aqui, ele chega hoje, certo? Na questão aí pra estreitar acordos comerciais entre o Brasil e a França. Ele vai fazer aqueles encontros com representantes, ele vai se encontrar, aqui tá previsto pra ele se encontrar, com representantes dos povos indígenas, né? Agora a gente não pode mais falar índio, tem que ser povos originários, povos indígenas, né? Isso vem daquela questão lá dos europeus, quando chegaram aqui, né, para conquistar, né? Não descobrir, mas para conquistar. Eles pensavam que aqui fosse as índias lá, enfim, chamaram os povos indígenas de índios e causou aquela confusão. Ou seja, não pode mais chamar, não é correto mais chamar os povos, os índios que nós conhecemos como índios, e sim povos indígenas. Diz que ele vai se encontrar ali com esses povos, certo? Ele vai também para o Rio de Janeiro, depois ele vai para São Paulo, ele vai vir a São Paulo. Ele vai ter um Fórum Econômico Brasil e França, aí é onde ele deve participar, certo? Na quinta-feira, olha, vai ficar bastante tempo, hein? Na quinta-feira ele vai embarcar para Brasília, onde vai participar de uma reunião com o presidente do Brasil, onde possivelmente ocorrerá assinaturas de acordos e um almoço, certo? E aí tem toda uma questão. Bom, o presidente francês, ele já deu várias declarações, lá em 2019, lá em 2023, falando da questão da Amazônia, né? Então, por exemplo, lá em 2019, o presidente francês se diz preocupado com os desmatamentos e os incêndios, né? Olha só o que que ele falou. A França está ainda mais preocupada que outros atores que estão à mesa, já que somos amazônicos, afirmou aí lá em 2019, né? E eu acho que até o presidente do Brasil, na época, deixa eu ver se ele... Eu lembro que ele chegou a rebater alguma coisa sobre a Amazônia. Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui, pera aí. Enfim, era o Bolsonaro, sim, e aí teve até uma espécie de bate-boca, assim, entre os dois presidentes, né? Enfim, então, aí surge toda aquela questão quando o Macron vem para o Brasil, né? Tem a questão da Amazônia e tudo mais. E, enfim, vamos ver o que que vai dar isso aqui, certo? Várias declarações foram feitas, olha só. Enfim, eu ia falar aqui de 2019, mas, enfim, eu só quero resumir que já teve aí, há um passado não tão distante, esses embates, vamos assim dizer, essas réplicas e tréplicas do Bolsonaro com o Macron. Bom, o presidente no Brasil agora é outro, certo? É outro presidente, enfim. Não gosto nem de falar o nome dele, enfim. E é isso, pessoal. Vamos ver o que que vai dar disso, né? Da questão da Amazônia, será? O que que você acha? Qual que você acha que é o... você, como brasileiro, né, que me assiste aqui, o que que você acha acerca desse interesse europeu em relação à Amazônia? Essa preocupação, realmente eles estão preocupados, realmente, ou... O que que você acha? Qual que é a sua opinião? Use aqui o espaço pra comentários, você tem total espaço aqui pra comentar sobre isso, tá? A França, recentemente, eu fiz até um vídeo, se eu não me engano, ontem, falando que eles estão ali numa situação bastante complicada, né, acerca do... eles elevaram o nível... Deixa eu ver... é, foi ontem que eu postei, exatamente. Ontem foi segunda-feira. Eles elevaram o nível em alerta extremo para ataques depois do que aconteceu lá em Moscou, certo? E muitos problemas ali na França, né, concernente a isso, enfim. Bom, vamos continuar acompanhando aqui, cenas dos próximos capítulos, e é isso, pessoal. Baixa aqui os três e-books completamente gratuitos de hebraico pra você. Tem aqui o meu curso de hebraico, muitos alunos estão começando o seu hebraico aí do conforto, das suas casas, certo? Vê os demais vistos, tem bastante assunto interessante, são sempre três vídeos por dia aqui com muito conteúdo, às vezes quatro, né, muita coisa acontecendo no mundo, hoje as informações correm numa velocidade absurda. E é isso, pessoal, muito obrigado, fique na paz, shalom, shalom, mulehi traot, que significa paz, e até breve, tchau, tchau.